Hoje nós vamos ver o Minecraft mais bizarro e assustador de todos os tempos. Começa assim, com ele fazendo um portal pro Nether, normal, portalzinho pro Nether. E aí ele vai abrir o baú e tem um livro encantado com um toque suave e uma bigorna. E aí ele vai encantar a picareta com um toque suave, tá beleza? Ah, eu acho que eu já sei o que ele vai fazer. Ele vai usar no portal, né? Ele vai quebrar o portal. Sim, ele vai quebrar o portal como se ele fosse um bloco! Olha que bizarro! Como? Olha que estranho, cara! Como ele fez isso? O bloco quebrou e tá lá, o bloco de portal. Que bizarro, cara! Olha isso! Coisa bizarra! Se ele relar nesse bloco, será que ele vai ser transportado pro Nether? Tá, beleza. Tá no Minecraft Bedrock. Vai abrir o baú e vai ter um pistão, redstone, alavanca, trilho, kart e uma tocha. Tá, beleza. Colocou um pistão, ligou na redstone, colocou um kart e aí vai puxar o carrinho pra cima e vai... Sumiu o carro. Sumiu! O carrinho foi engolido pelo pistão. What? Que? Agora o carrinho voltou? Que bug foi esse, cara? Ele vai cavar agora pra baixo. Ele vai fazer essa mesma coisa só que embaixo, será? Não sei. Ele cavou um buraco pra baixo. Tá cavando mais. Beleza. Um buraco 3x3. Colocou uma tocha. E aí ele vai tampar. E aí ele vai colocar o pistão, redstone, alavanca, trilho, kart. E ele vai entrar dentro do carrinho agora. Agora ele vai estar dentro do carrinho e vai ver o que acontece. É... Nada. Nossa! Que? O carrinho foi lá pra baixo. Olha isso. Dentro da terra. E o carrinho tá bugado. Que bizarro, cara. E olha esse pistão todo bugado também. Caraca, cara. Que doido. Cara, esse é um bug legal. Dá pra usar como um teleporte pra uma base secreta. Esse daí pode ser útil pra uma base secreta. Tá. Beleza. Tá no Stronghold. E aí ele vai pegar um baú e tem Ender... Beleza. Enderpeel. É, mas ele tá sem os olhos do fim, né? Como que ele vai ligar o portal do Dendy? Tá. Sem de tudo. Quero ver como que ele vai ligar o portal do Dendy. Tá aí o portal do Dendy. Como que ele vai ligar? Ah, não. Ele tem. Ele tem sim. Eu não tinha visto. Nossa, eu tô doido. Eu não tinha visto que ele tinha olho do fim. Tá. Ele tem os olhos do fim do inventário dele. Então tá tranquilo. Meu Deus, ele vai morrer por um Silverfish. Pronto. Conseguiu pegar o Silverfish. Ah... Ah, não. Não é possível. O portal tá todo virado. Não é possível. Todo bugado o portal. Colocou um. Colocou dois. Ele conseguiu colocar invertido. Nossa, vai ser tudo bugado o portal. Não é possível. O portal vai sair todo torto. Não é possível. Ah, ele vai ligar todos. Então vai acontecer o quê? Cara, vai ficar todo bugado o portal. Olha isso. Lá embaixo. E ele vai colocar mais um. Já foi. Já foi. Beleza. Falta só esse daí que tá virado. Não? 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 É. Não ligou. O portal não ligou. Pera. Você tem certeza que você colocou em todos? Nunca vamos saber. Tá. Tá na jungle de noite. Eita. Será que é terror? Tranquilo. Achou uns esqueletos. Vai colocar... Vai beber poção de invisibilidade. Bebeu a poção de invisibilidade. Ficou invisível. Lógico. E ele vai andar. Será que ele vai testar pra ver se os mobs enxergam ele? Provavelmente não, né? Os mobs não vão enxergar ele. Mas se ele bater nos mobs... Beleza. Bateu nos mobs. Matou o esqueleto. É... É isso. É poção de invisibilidade. Todo mundo sabe como que ela funciona, né? Mas o que ele tá tentando mostrar? Uau! Ele deu um osso pra dois esqueletos. E agora ele vai fazer um filhote de esqueleto. Que? Agora tá fazendo uma farm de esqueleto no Minecraft, então. Mas não faz nenhum sentido, cara. Vai atirar com o arco no esqueleto. E já era. Cara, que bizarro. Farm de filhote de esqueleto. Tá. Tá na vila. É... Minecraft. Esse Minecraft é antigo, hein? Essa vila parece ser antiga. Mas tranquilo. Vai pegar um pouquinho de batata. E aí ele vai fazer o quê? Vai entrar na casa da vila. Não tem nada. Na coisa do clérigo não tem nada. Oi, vila de clubão. O que é isso? O que é bizarro? O que? O... 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 Credo! O que é o villager assustador, cara? É, mulher, você correr, cara. Corre! O que é o villager bizarro? O credo assustador. Imagina um villager desse aparece na sua vila. Nossa, isso é bizarro. Beleza. Ele vai fazer alguma coisa. Tá, ele vai colocar lava e água com cama. Não tô entendendo o que ele quer fazer. Vai colocar um caldeirão. Dentro do caldeirão vai colocar lava. E aí ele vai colocar água em volta desse caldeirão de lava. Na real, ele vai cobrir tudo e... É, isso daí a gente já viu. Meio que a água consegue... Não consegue apagar a lava do caldeirão. Não faz nenhum sentido isso. Agora ele vai colocar vidro. E aí, no meio do vidro ele vai colocar uma cama. E colocar água na cama. E olha que doido. Caraca. Ah, mas é real. Não é um bug. Isso é real, cara. Realmente faz sentido. No Minecraft Java não tem como fazer isso, eu acho. Beleza, ele vai fazer alguma coisa com slime. Vai colocar pedra. Pedra. Aí ele vai colocar trilho de redstone. Vai colocar um pistão. E aí vai colocar slime em cima do pistão de slime. Colocar mais slime. Muita slime. Muita slime. Ah, tá. Vai colocar o pistão do lado. Colocar mais uma slime. Colocar trilho em cima do slime. É muito slime. Slime, slime e vários slimes. E aí ele vai ligar o co... Que? Ah, caraca. O outro slime também é puxado. Cara, ia ser muito da hora se o trilho continuasse. Mas olha que louco. Ele conseguiu deixar um trilho virado pra cima. Sem precisar ter bloco nenhum. Isso é muito da hora. Muito legal. Dá pra fazer uma rampa no Minecraft. Olha o assolote. Tá aí, bonitinho. Aqui é a guatirica. Mas eu acho que ele não vai achar a guatirica que ele quer mostrar, não. Ele vai colocar magma bloco dentro da água. Beleza. Colocou magma na água. E aí ele vai colocar um barco na magma. Colocar um barco em cima. E você sabe que ele vai ficar todo bugado. O barco, ele é puxado pela magma. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Não, isso daí não é novidade, não. Mas eu acho que muitas pouca gente... Muita... Muita pouca gente viu essa animação aí. É muito legal, cara. É muito da hora essa animação. Olha isso. Parece um cemitério de botes do Minecraft. Tá cheio de bote, cara. Que foi afundado. Eita, tá numa caverna. Ele tá minerando, será? O que vai ter nessa caverna, cara? Sende isso. Sende tudo. Isso. Sende. Bota mais tocha. Mais tocha. Opa, diamante! Beleza. Achou diamante. Tá. Achou ouro. Redstone. Vai pegar redstone. Vai pegar o diamante, cara. Tem redstone aí. Ninguém inica pra redstone agora. Você tem que ir lá pegar diamante, cara. Vai lá pegar diamante! Diamante! Eu não sei o que ele tá querendo fazer. Ele vai fazer um bloco de... Que? Uma netherrack! Como assim, cara? Ele fez uma netherrack! E agora ele vai conseguir deixar aceso pra sempre o fogo? E é melhor que tocha. Não sei. Não sei se é melhor que tocha. Mas é, acende. Mas acende. Não sei se é melhor que tocha. É melhor você fazer tocha mesmo do que ficar procurando redstone pra fazer netherrack. É melhor. E o diamante, ele nunca vai coletar aquele diamante, galera. Nunca vamos saber o que ele vai fazer com aquele diamante. Criou um novo mundo. É seed. Agora é seed. Vai criar seed. Com o nome. Jorah Craft. Jorah Craft. Mais opções. Vai colocar essa seed aí. Anota essa seed. E aí ele vai criar um mundo. Tranquilo. Criando um mundo. E o que que vai ter nessa seed, cara? O que que vamos ver nessa seed? Uma mansão gigante e... O quê? Uma mansão e uma casa de bruxa em cima da mansão. Que seed bizarra! Caraca! É uma casa de bruxa e uma mansão no mesmo lugar. Que cara... Que Minecraft bugado. Isso é bizarro. Agora já era. Agora já era. Já era. Vai virar pra ter. Cara, olha que estranho. E... Nossa, é a seed mais bizarra que eu já vi. Sério. Nossa, você vai... Cara, você vai virar pra ter, hein? Tá cheio de cara atrás de você, mano. Nossa. Já era pra ele. Já era pra ele. Já era pra ele. Os vex mataram ele. Cara, que doideira. Mas galera, o vídeo chegou ao fim. Cara, eu gostei pra caramba. Se vocês gostaram, já sabe. Passa no canal de Jorah Craft. Se inscreve no canal. A gente vai indo até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.